Oi P.A.P.Liz, bem-vindos de voltar ao canal... Negra, negra, tira o dedo Oi P.A.P.Liz, bem-vindos de voltar ao canal Bom, hoje é um dia muito social Hoje é o ACÁ, ACÁ, ACÁ o meu Eu sei que eu deveria ter começado o vídeo quando estava dentro de casa Mas, não sei o que eu esqueci Pressa, 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 pressa Tipo, acabei de vestir aqui por baixo do prédio Não, só meter o sapato aqui mais do vídeo Então, espera que meu pai chegue Pra nos meter as coisas no carro E... Ou vocês vão acompanhar todo o meu acampamento Todo o ACÁUNEAU E vai ser uma maravilha Porque vai ter muitas coisas, muitas surpresas E eu vou tentar vlogar o máximo possível O ACÁ, ACÁ, ACÁUNEAU ACÁUNEAU O ACÁUNEAU O ACÁUNEAU Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para mais novidades e é sobre isso, vamos continuar acompanhando o vlog do acampamento ACAUNEÃO E o vlog continua pessoal, olha toda essa movimentação, estamos a nos preparar para o ACAUNEÃO Temos que preencher algumas fichas Oh my god, estou desculpando, desculpa, eu tenho que preencher alguma ficha Porque... Onde é que estão eles? Bom dia Cristina, bom dia Camila Bom dia, Dona Elsa Parece que você achou que está em um lado Vamos aparecer no canal, está a vlogar, o ACAUNEÃO Está me dando a fazer vlog Olá seguidores da Teresa O que? O que? PEO PLEASE Você quer falar agora é PEOPLE? Sim, eu sei, é PEOPLE né? Mas, eu estou falando, conforme se inscreva Olá meninas, vem aí para o meu canal Uh, está tão fofa Vai baixinha Tem 18 anos Não é mesmo, graças a Deus, eu tenho 18 anos, não estaria aqui Mas, vai fazer 18 anos Éicar discussão A CAUNEÃO Já é uma realidade, pessoal Ah, toda estaria aí para a consumir Diga hoje para o meu canal, para os meus peóplis. A Nallara. Nallara. Gente, eu. Então faz uma b****. Está aqui com o chefe Felizardo. A chefe Moana já fugiu, mas... Enfim, estamos nos preparando para a CAUNE. A Nallara. Desce a atenção. Uma serenata. Vai fazer um vlog. Vai fazer um vlog. Já que eu estou lendo do tempo. Oi, Feliz. Olá, Feliz. Olá, Feliz. Olá, eu estou aqui. Eu sou aqui. Eu sou aqui com todo o dinheiro. Aqui eu nunca mais lhe dei dinheiro da conta. Eu sou a secretária, me dá um trabalho para fazer o meu relatório, meu Deus. Eu sou a cozinheira, que eu fiz frango e te. Eu não sei. Ai, que bom. Beijo. Nós estamos aqui a nos preparar para partir para o acampamento. CAUNE. Vão ter coisas boas. Fichas. Sigam no canal da Treza. Se inscrevam. Vão ver sempre as nossas caras focas. Os sininho. Curiamos. Gastam na Nallara. Tem dinheiro. O YouTube está tendo. Já, por favor. Bastante. Nos Estados Unidos, então, já nem que você fala. Ah. No momento, aqui no canal da Treza, vamos mostrar um pouco do que está se a passar aqui. Ali está o autocarro, onde está colocando algumas cargas dos caminheiros. São três autocarros no todo, ao seu todo, e tipo, ia, vamos viajar. Aqui é ela. Olá, Roberto. Sei lá. E aí, estamos aqui. E tudo mais. Tem muita gente aqui. Os mais velhos já estão a ir embora. E aí, está sem ser imaculada. A garota é de família. Emissão de saúde, ia. E aí, é basicamente isso. Tem um bolo. Não sei o que é mais. Essa é a Neida, amiga. Quem? Não te importa com isso. E aí, está muito por aqui e tal. E aí, é basicamente isso. Não tem ligado. Vai estar muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora vamos para o transporte. Estamos a começar deslubidos. Os júniores já estão a passar. Depois vão os sonhos de por último, nós, caminheiros. Enfim. E é sobre isso. Ainda não falei sobre isso. É a primeira vez que falei sobre isso. Ai, vou vlogando, né? Como sempre. Quis aparecer dentro. Oi, Péblis. Estamos aqui. Quase entrar no transporte. A gente está entrando no transporte. A caulhão já é uma realidade. O transporte está aqui. O people está aqui. Vamos ver. Eu sou bem aparecedora. Vamos ver muito a cara dela nesse clube. Bastante. Não, não vou comer. Você. Oh, meu Deus. Não é de ocupar o nosso lugar. Não é de ocupar o nosso lugar. Espera, espera, espera. Não, não, não. Ninguém se mede! Ninguém se mede! Aqui temos mosquitos, chefe! Aqui temos mosquitos! O que é isso? Aqui é febre de... Estou aqui, estou aqui mesmo! Olha, tereza! Estou acessando as caminhadas... Aqui! Lá, tá! Quem disse? Quem disse? Manaram pro cara do governo! Eu juro! Pessoal! Esperamos agora pra Misha! A tereza vai no site do Misha! Eu vou botar com a boca, tá? Vamos! E aaaah! Ei! 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 Toma, toma! 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 Eenconeteu! A tereza volta à Chavei. beijinhos só beijinhos só vamos aqui para a urinária caminhar 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 caletão para não foram os caras mas estamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 OPPOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OPPOS A CIDADE NO BRASIL ET Paraná 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 Boa na banda! Boa na banda! Tira! Tira! Tira, monenga, tira! Cabula! 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 Mas o pessoal está trabalhando na sala! O habitamento é realmente safe! Quando? 24 mil. O que é isso aí? Bom dia! Lembra do Acal União? Sim, eu mandei o Acalamento do 2016. Sabiam que virão uma gala para o Menajéus? 8 anos do Agrupamento. Sério? Quando? É já no dia 24. Falou de 5 mil quãs. 5 mil quãs? Ouvi dizer que na tenda do Weiser, 7 horas, mas você está fazendo o quê? Mano, cuidado! É gala, não é pai de gana. você não vai, vai ver foto até porque a União fez o 326 por ter sido a melhor equipa do acampamento do caminhão a contratação do caminhão é a honra de atribuir caminhão, rosas, haitipe marquise luther king ajuda 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 já tirei foto já tirei foto já tirei foto não precisa sair do vídeo apo ajuda E aí é do Eulê, solta mais! E aí é do Eulê, solta mais! E aí é do Eulê, solta mais! Isabel, vai buscar certificado? Foram se servir! Vamos buscar, pah! Por agora, vamos passar para outra distinção que é atribuída ao melhor... Deixa então saírem daí, chefe. Ao caminheiro Marini, é o caminheiro Pedro Barreto. No acampamento da comunhão, a coordenação tem a honra de atribuir a referida missão honrosa a caminheira Ivanilde Bás. Marini, 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 Mar Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho ouvido o caminheiro Recrelação do Acampamento da União, a coordenação do Recrelação do Acampamento tem a honra de atribuir a menção honrosa ao caminheiro Edson Cabral. Eu tenho ouvido o caminheiro Recrelação do Acampamento da União, a coordenação do Acampamento da União, a coordenação do Acampamento da União, a coordenação do Acampamento da União. Eu tenho ouvido o caminheiro Recrelação do Acampamento da União. Eu tenho ouvido o caminheiro Recrelação do Acampamento da União, a coordenação do Acampamento da União, a coordenação da União. vai 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 colou 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 aaaaaaah vamos embora estamos aqui a gente está com aniversário da chef ta cuia ta cuia ta cuia uuuu fala paixinho ai preto ai preto ai preto Aaaaaaaaaaah maio ai 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 Me falaram só podia beber Aqui ela tá bem numa Meu amigo baixinho Peixinho Aqui é o peixinho Aqui tá aqui Aqui tá aqui Aqui é o barretto Carte, ele vai beber PaiSC Oh my goodness Quem também tem conseguido pra ver SC Amém Eu sabia Eu ia tão pensado Aqui acaba de novo Nada e indoors C tá com relax O cara de novo São mesmo Miga, não sei se os caralhos toman mais de flores. Epa, a deca de hoje. Seja foda para se fuderem. Ouve, ouve, ouve. Nunca para para pensar. Vai pensar parado. Fiquem atentos com todos os livros de distribuição. 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 da barra do casar, da meia caiu, da galera da guiaça, seu primeiro que puniu. E a galera da guiaça, seu primeiro que puniu, da galera da guiaça, seu primeiro que puniu, da galera da guiaça, seu primeiro que puniu.